Lembrando que essa série é baseada no anime Tokyo Ghoul e tem cenas criadas por mim. Pela limitação do Minecraft, não há possibilidade de eu estar criando 100% igual ao anime. Bom vídeo. Ah, lindo, lindo dia. Oh, hi, oh, diante. As pessoas sempre estão nesse bar aí, as pessoas gostam desse bar. As pessoas têm que ir aqui na Anteku tomar um café muito bom. Fã nisso, quem será que está lá na Anteku hoje? Tomara que o Shimura e quem estiver lá não brinca comigo, que eu já acordei um pouco atrasado, sabe? Mas eu estou muito feliz porque eu tenho dois ingressos para o maior e gigantesco parque de diversão que existe nesse mundo! Eu espero que a Anteku acertei, porque ela... Ela talvez deixe bem pistola comigo, mas não tem problema. Não tem problema. Rapaz, tá lotado o bar, tá? Tem gente pra caramba aqui. Kaneki, 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 Kaneki. Oi, toca! Meu Deus, me ajuda, eu estou desesperada, está muito cheio e eu estou sozinha. Ah, eu mal chego e já boto para trabalhar. Vai, vai, me lança os cafés então que eu já vou entregando. Mas fala mesmo. Eu levo isso daqui para a mesa 1. Tá, mesa 1, meu Deus. Tá, e volta lá que eu tenho mais coisa para te entregar. Mesa 1? É, com licença, aqui os dois cafés express pedido. E qual que é o outro desses outros aqui? Eu não lembro! Os cafés ali são da mesa 2. Ah, mesa 2. Com licença, é café com leite para você e café para você. Obrigado. E isso que vai ser para mim? Pode, mas antes você tem que levar essas tortas de maçã. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Quebrou. Vem para essa bagunça. Não, 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 tá, tá, cadê o pano, cadê o pano? Ali dentro. Tá aqui? Deixa eu pegar mais aqui. Ai. Sim. Ai, meu Deus do céu. Eu vou levar isso aqui lá. Não, eu não peguei nada. Eu vou levar isso aqui lá para a mesa. Ai! Tá, tu entregou quantas? Eu quebrei o copo. Desculpa, gente. É que eu tenho mão de alface. Vem para essa bagunça lá. Eu vou entregar essas tortas. Entrega a sorte que eu vou dar um jeito de limpar isso aqui. Meu Deus, mas onde tem pano? Meu Deus, aqui tem comida. Aqui. E aqui também, senhorita. Tá. Meu Deus, não tem pano nesse lugar. Já sei, eu vou usar a minha manga. Eu vou usar a manga da minha camiseta. Pera. Eu vim aqui para nós ir para um parque de diversão que inaugurou hoje. E eu comprei dois ingressos. Foi muito caro. Mas o café tá cheio. Não tem ninguém aqui. Pra ficar no meu turno. Ah, eu tô passando mal. Eu tô cascando de vida e comendo aquelas tortas que... Não quer tentar comer outra torta? Não foi a carne que te fez, não? Não, não, não. Foi torta. Fez mal. Eu me empolguei e voltou tudo. Eu não sou humano mesmo. Eu tenho que aceitar isso. É. Eu prefiro tomar um cafezinho. Mas, ó, o parque já tá... Acho que as pessoas já vão embora. Quando as pessoas vão embora, dá pra fechar? Sim. Eu tenho que esperar o pessoal ir embora. E o parque, ele é muito bom. Eu vou te contar o que tem. Hum. Ó. Tem praia. Uma praia artificial. Mas é uma praia. Tem uma mega, hiper, montanha-russa que é três vezes maior que aquela que nós foi. Tem uma roda gigante muito, muito, muito grande. Na última coisa, aquela montanha-russa deu errado. Não vai dar errado. Confie que essa vai dar muito certo. E tem uma outra coisa... Tem outra coisa muito, muito boa também. Que se chama Kachabum. Que isso? É um brinquedo aquático que você vai assim... Uuuuh, bum! E faz Kachabum na água, entendeu? Por isso que o nome é Kachabum. Porque assim... Uuuuh, Kachabum! Entendi. Entendeu? Então eu tô com os dois e quero isso aqui. Tá bom. E agora tem que esperar esse trabalho pra fechar. Será que esse pessoal não pode... Fala assim, gente, eu vou fechar. Vocês podem tomar um pouco mais rápido? Fala assim, fala. Ah, sabe? Nossa, o Yoshimura me mata daí. Então eles podem fazer assim... Gente, o CCG avisou que os gols estão atacando. Vamos pra casa de vocês. O Yoshimura não vai saber. Tu quer que sirva um carne de gol aqui também? Não! Porque é isso que vão fazer comigo. Por quê? Sim, o Yoshimura vai me matar. Ah, é verdade. Não, mas o Yoshimura não vai saber. A gente fala que o rádio avisou. Ah, claro. A gente não vai saber? O rádio não tá aqui não. Tá nem aqui na cozinha. Ah, mas aí... Aí... Aí acedou. Acedou. Aí vai ter que esperar então? É, vai ter que esperar. Que saco, eu espero aqui. Daqui a pouco eu saio aquela mesa ali, já tá terminando de comer. Tá, eu vou ficar aqui esperando. Toma um cafezinho aí. Eu já tomo uns 30 cafés já. Café não tem mais. Tchau, até mais. Muito obrigado pela compra. Não tem mais ninguém aqui? Não, tá tudo limpo. Limpei, 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 limpei. E é sinal que podemos fechar aqui esse trambolho e ir pro parque de diversão. Você não chama André de Trambolho. Não, é o modo de dizer. É que é muito legal abrir a casa. Tu? Falei nisso, cadê a Hiname? Tá mal ainda? Sim. Ela saiu com o Yoshimura pra ver se se distrair um pouco. É, eu vou pôr depois de todo mundo. Bem logo pra eu ir. Ai, tá bom? Então faz tudo isso aí e vou pro parque de diversão. Mas tem que correr pro metrô. E pegar o metrô. Aí depois pegar o ônibus. Aí o táxi. Aí nós chegar lá. Táxi. Qual o nome do... Táxi. É. Isso. Acho que é melhor o Uber. Vai barato. É, realmente. Você tá levando dinheiro pra comer? Porque eu vou ter que pagar as coisas. Eu não como. Tu também não. É verdade. Ah, eu... Acorda-se. Ah, pensa pelo lado bom. A gente não tem que se preocupar com esse dinheiro. Essa gente tá sempre aqui, né? Pelo amor de Deus. Porque aqui é um zenzinho desse bar. Eu não sei o que vende esse bar aqui. Mas deve vender alguma coisa muito legal. Olha lá. É lotado, ó. Vixe. Tá rolando um show aqui. Ô, louco. E assim... Não é um bar pra... Prefiro um trigo. É. Não é um bar mais casual, não é mesmo? Exatamente. Não é um bar muito casual. É um outro tipo de bar. É aquele bar... Né? Então. Vamos pra cá. Porque pra cá fica mais próximo. Nós corta caminho aqui pra esse lugar que nunca fica arrumado. Eu acho que o prefeito nunca vai arrumar isso aqui. Realmente, eu acho que isso daqui nunca vai sair dessas obras. É, nunca vai sair dessas obras. Então nós corta caminho por aqui. Pegamos o metrô, pegamos o avião... Não, avião não. Uber e chegamos no aparte. Por que a gente ia pegar um avião? Ah, porque... É tão longe assim que fica em outro país? Não. Porque nós é chique. Aí vai ser muito divertido. Aí vai ser muito divertido. Já que a gente ia tirar dinheiro pra pegar um avião. Ia sequestrar um piloto. Aí nós... É. Ferrou. Mas enfim, uma hora vai chegar lá. Deixe-te aí uma hora e meia pra chegar lá. Então eu vou embora. É, só. Vamos. Porque o parque ele abre, aí todo mundo entra, aí fecha e ninguém mais pode entrar. Tem. Mas é muito legal. É o parque que eu tô esperando há muito tempo. É legal, você vai ver. Chegamos. Toca, 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 toca. Não mente, né? Ah, eu falei que eles tinham uma própria praia? Legal, né? Você não conhecia esse lugar aqui? É isso. Não. Ele estava tendo medo de construir. E eu estou no próximo, no paraíso. Oi. 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 Oi, Verdeira. O quê? Eu vou fazer amizade. Ah, ah. Claro, faz amizade com o cara. Eu não gosto. Gosto de fazer amizade com garotas. Acorda. Vamos jogar. Aí, mas não tem bola. Será que dá pra jogar... O quê? Um monte? Tubo água? Vamos. Nossa, eu não trouxe nada. Ih, eu só trouxe esse cajaco de roupa. Não tem problema, tá mó sol também. Tá mó sol. É. É, até lá vai. Mas vem, vem. Vou te ensinar a como fazer o grande... Descorregadio do caneque. Ah, tá. Tu só vai se jogar lá de cima e se marcar. Ah, eu gostei. É. Mas eu nem sei como... É pra... Ah, lá, lá. Nossa, mas né... Vou ficar até amanhã pra subir lá. Vamos nesse mais baixinho primeiro? Ué, tá com medo? Não, é pra fazer um teste, entendeu? Pra ver se é seguro, né? Às vezes não é seguro, assim. Tá vendo? Tá mais na frente. Vou deixar aqui. Vou pular. Um, dois, três, e... Balbinha do caneque! Uhul! Meu Deus! Meu Deus! Achei fraco. Vamos no menor. Meu Deus, Toca, isso aqui é muito alto. Nossa. Tô começando a ficar com medo. Com medo. Mas ó... Eu tô com medo. Só nós que as instruções... Se der alguma coisa errada, é só você ir pra água. É só você pular que você vai planar, o instrutor falou. Aham. Aí você pula, paga, qualquer coisa, se der alguma coisa errada. Só que ela falou que tem que ser uma vez... Um de cada vez. Então vai voar primeiro. Pra eu ver. Vai. No três. Um, dois, três. Vai lá, Toca. Vai, 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 vai. Mostra o que você sabe. Nossa! Nossa, eu também quero. Ah, eu também quero. Ah, eu vou ir. Um, dois. Eu tô indo, Toca. Vai. Nossa. Meu Deus. Você tá bem? Sabe nadar, né? Tá. Uhul. Nossa, isso aqui é muito legal. Ah, eu vou cair na... Cuidado. Ai. Ai, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ai, socorro. Ai. Deu? Nossa, deu. Deu, deu, deu. Eu acabei ficando em ponta cabeça. Não foi uma boa aterrissagem. Mas tentamos. Eu também quero água. Imagina se não fosse água. Eu tinha comido um trilhão de terra. Vamos lá. Ai, sabe o mais legal? Nós pode ficar com isso aqui como de brinde. Agora nós temos minis asadeutas para nós. Ó, tem muita coisa mais legal que dá para nós ir. Tá bom, vou te dar também. Tem mais coisa legal que dá para nós ir. Meu Deus. Quero, tem umas asas caídas aqui no chão. O que aconteceu, Thiara? Ah, alguém deve ter largado. É. Ou caiu lá de cima e conseguiu. Vai e põe o chão. Né, né? Ó, tem essa aqui. Que, ó, é para nós... Ô, louco. Também quero. Ih, aqui. Aí. É a nova montanha russa super radical. Jesus. Vai, vai você na... Ó. Vai eu na frente e você vem atrás. Tá bom. Nessa mesma linha aqui para nós ver a mesma coisa. Vai. Eu vou apertar aqui e você vem atrás, tá? Tá. Fui. Ai. Ih, empacou. Ih. Tá indo. Vai. Foi. Uhul. Foi, foi, foi. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Meu Deus. Meu Deus. Nossa. Nossa. Tá subindo muito. Tá subindo bastante. Nossa. Eu tô com medo. Você tá vindo? Ah, você tá ali atrás. Dá pra ver todo o parque. Que legal. Nossa. Ó, tamo subindo. Ah, tô. Não vai ter que estar com medo. Você acabou de voar. Não. Não é. Uhul. Meu Deus. Nossa. Eu tô com medo do parque todo. Nossa. Tô. 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 Eu vou morrer aqui. Não vai morrer não. Meu Deus. Você tá vindo, Tô. Nossa, Tô. Você tá bem pálida. O que tá acontecendo? Ih, tá com medo. Nossa. Vai ter uma grande curva aqui agora. Nossa. Nossa. Calma. Vamos morrer. Nossa. Nossa. Não vai morrer não, Tô. Relaxa. Do chão você não passa. Ih, ih. Vamos morrer. Uhul. Todos os meus lindos pra Rhiname, por favor. A ideia dramática. Agora você vai morrer. Meu Deus. Meu Deus. Isso aqui é muito grande. Nossa, que bonito agora. Nossa, Tô. Valeu a pena. Muito bonito. Tôzinho. Ai, eu tô voltando. Não vai ter um acidente. Tchau, Tô. Tchau, Tô. Tchau, Tô. Tchau, Tô. Eu vou ganhar. O que? Você tá vindo já? Nossa, indo muito rápido. Tchau, Tô. Tchau, Tchau. Eu tô indo. Nossa, é muito legal. Você tá perdendo uma coisa muito... NOOOOO. Não vai ter volta. Não vai ter volta não. Ai, meu coração. Cheguei. Terminei. Toga. Esse aqui é o que eu te falei. O grande Kachabum. Ele é muito gigante. Ó, tem aquele baixinho. Ele não é perigoso. Não. Kachabuna, vai. Descei tudo isso aqui. Ai, pode cair lá embaixo. Meu Deus. Coloca o barco aí. Eu monto e você monta. Vai. Coloca. Vai. Montei. Não. Vai. Tá aí. Tô indo devagarzinho. Ai. Vai. Uhul. Só, só. Nossa, só nos atributos. É muito alto. Cala. É muito alto. Ai, eu fiz a minha cabeça ali. É pinado. Nossa. Agora que nós pegamos balão. Vai, vai, vai. Nossa. Nossa. Meu Deus. Meu Deus. Eu não sei o que tá acontecendo. É minha cabeça de novo. Eu entrei uma cabeça grande. Olha a curva, Brasil. Não. O que que nós sabe disso? Não, não, não. Vai. Uhul. Nossa. Falei que era legal. Esse caixa é bom? Uhul. Nossa, olha. Só no barquinho. Ah, se falaram que não sou bom, mentiu. Olha só. Eu queria ir no barco. Hum, sou assim. Sou bom, bom, bom. Sou muito bom. Hum, o que mais tem esse parque? Tem muita coisa, mas acho que não vai dar para nós conseguir tudo. Ah, tem outra coisinha que é muito legal, que eu acho que é para você esse negocinho. Quer ver? Eu vou mostrar aqui, ó. Vou deixar o barco aqui, depois eles tiram esse barco. Ó. Pronto. Deixa o barquinho ali, que depois... Os caras do parque, eles pegam de novo. Ó. Vem cá, eu vou te mostrar que tem um brinquedo muito legal que é feito para você. É. Não tem como se machucar. Não tem como nada. Aqui, ó. Vem cá, vem cá. Que? Que? É um brinquedo muito legal. Vou te mostrar aqui, ó. É a roda gigante. Não. Carrocel. Feito para criança. É para andar no cavalinho. Então, ó. Só... Aí eu não consigo montar no cavalinho. Aqui. Vai, vai. Vai. Não dá. Eu também quero. Nossa, eu buguei tudo. Olha o que que você fez. Nossa senhora, eu estraguei tudo. Eu vou derrubar um carrinho aqui. Eu quero. Eu quero. Ah, gente. Eu acho que está com defeito. Não dá. Não vai. Não vai. Será que não tem algum carrinho aqui? Um carrinho... Nossa senhora. Não tem. Mas tem que dar um jeito de conseguir um carrinho desse. Como conseguir um carrinho desse? Ah, não vai dar pano a gente no carro, Cel. Você que vai dar pano a gente no carro, Cel. Só que aqui. Olha, tem bolo. Eu quero bolo. Aí eu não posso... Ah, vai comer bolo. É. Muito obrigado. Eu tenho estômago fraco, sabe? Não consigo comer. Troca. Correia. Bolo, 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 bolo. E é verdade. Ah, roda gigante? Eu já enjoei de roda gigante. Acho que o que dá para nós fazer gorda é ir no cinema que tem lá e ir embora daí. Tá bom. E nós irmos embora. Mas o cinema só abre à noite. O que a gente faz então? O jeito é nós ir embora e voltar depois. É meu. Mas vai ter ingresso? Ah, vai. Porque você, quando eu entro a primeira vez, você tem tipo vídeo controlado. Então você pode ir para casa e pode voltar de novo. Ah, sim. Eles fizeram isso. Por isso que esse parque é tão visitado. Porque é o único parque que você pode entrar, apagar e sair e entrar de novo depois. Ih, cassino. Nós não podemos entrar aqui não. Vamos embora. Se o coelho vai pegar nós aqui, ele arrebenta nós. Ih. Cassino não pode. Ah, não ganhei nada. Joga. O que é que não ganhei nada? Você está jogando no cassino? Não pode. Cassino é para pessoas adultas. E nós... Ei. Nós já estamos na faculdade, tá? Mas pela sua mentalidade, tamanho, digamos que... Você me respeita. Que? Eu sou mais velho que você, eu acho. Só um pouquinho. Eu acho que eu sou melhor. Eu sou melhor. Não sei. Não pergunte sua idade? Ainda bem. Hum, velha. Idoso. Ó, estou do lado aqui. Você vai fazer algum... E a gente está aqui com um salva-vidas. Porque o salva-vidas vai me proteger se você quiser me matar. Ah, tá. Ele salva-vidas. Entendeu? E você não tem uma vida. Como não? Hum... Eu não sei. Eu estava tentando fazer uma piada, mas não deu certo. Você não conseguiu fazer uma piada, então... O jeito é nós irmos embora, toca. E voltar depois. Pra ver se tem algum filme legal. Mas antes... Um momento. Ei. Eu te conheço acho que de algum lugar. Você... Isso, mas é bem que sua amiga foi embora. Essa aqui. Ela acho que ela estudou comigo. O dobi dela. Toca. Cara, o que é que você está fazendo? Essa aqui... Ela estudou comigo. Cara, me responde uma coisa. Você está idiota. Por quê? Por aí, por aí. Meu Deus. Por aí. Vem cá, Tom. O que foi? Eu não acredito nisso. Como é que você pode ser tão... Tão babaca? Meu Deus, toca. Por que você está exaltado? Nós já obtivemos um monte. É que eu achei que era a minha colega de sala. Mas não é, não. Acho que não me enganei. Um dia você fala que eu ganhei, mas outro dia está dando em cima de 1.500. Meu Deus. Mas eu... Você não percebe que eu te amo. Mas eu não estava dando em cima dela. O que você falou? Eu vou embora. Não. O que você falou? Toca. O que que... Toca. O que você falou? O que você falou? O que você falou? O que você falou? O que você falou?